E aí rapaziada mano, todo mundo sabe mano, que eu tô Goom mano, eu tô atirador. Então hoje eu vou aproveitar cara, que eu tô atirador rapaziada, e vou testar mano. Vamos ver se atirador é bom, vamos ver se é bom pra matar boss, pra upar. Vamos lá mano, vamos deixar de enrolação, porque é muito difícil você ver algum Goom no Blox Fruit mano. É bem raro, é só mais quem é mesmo, tipo vai PVP, que pega uma Ice, aquele combo da Ice e Ice dá um Rifle. Então aí é mais fácil você ver, mas assim, é muito difícil você ver uma pessoa que gosta de ser isso, porque gosta. Então mano, vamos fazer um teste, vamos ver se ele é melhor do que os outros. E vamos aproveitar rapaziada, que a gente tá aqui, vamos testar tipo, vamos ver só a vibe, vamos ver ó. Que beleza, mano ó, dá dano, vixe dá muito dano cara. Eu não sei se é o Ice dá um Rifle, que tipo é boa mesmo. Aí eu já não sei falar, tá ligado? Porque eu nunca testei, é a primeira vez. Ó, e dano dá, em questão de dano tá tranquilo. Vamos ver um Lurizinho, vamos ver um Lurizinho básico, vem com você fio. Vem com você também. Mais um aqui, mais um aqui. Eita, eita, calmou, calmou. Ó rapaziada, vamos ver. Ah mano, ó, tá suave, vixe, tá muito tranquilo. Pra Lur é bom, pra Lur é bom. Porque também tipo, falta o último ataque né. Olha lá, aqui tipo, Acid Smoke. Então isso que significa, tipo uma fumaça tóxica, algo assim né. Vamos, vamos tá matando um boss, porque aí a gente já vai upar bastante, bastante mais... Ó rapaziada, olha quem tá aqui, o Bellamyzinho. Vamos tá matando ele? Ó, tá suave. Ah tá, mané, a gente pode colocar o chapeuzinho. Hum, toma. Tranquilo, tranquilo. Acertou. Calma, vamos pular. Ó, ó, aqui é só capa, rapaziada. Apenas capa. Apenas mito. Hum, pra matar a boss tá dando uma demorada, hein. Ah, com espada mata melhor, hein. Mata mais rápido com espada. Mas tá bom, vamos continuar. Também tem mais né, rapaziada. Ó, tem a kabucha, tem o... Também tem um bizarro rifle. Eu não cheguei a testar esse bizarro rifle. Tem que ver qual que é, se é boa. Aí, beleza. Matamos, rapaziada. Vamos tá indo pra outro boss. E aí, Smokezinho. Vim te visitar. Você vai morrer agora. Hum, vem cá. Toma. Acertamos. Eita, olha a vida já, rapaziada. Olha a vida. Tá sumindo o bichinho. Beleza. Só que aí tinha backizada. Meu Deus, tá sumindo ele. Calma aí. Pra ele não acertar o ataque. Ó, ó, rapaziada. Ó, muito treino. Muito treino de free fire aqui, ó. Toma. Nossa. Capa. Aqui, aqui, aqui. Apenas. Opa. Cara. Cara, ele tá ficando bom no treino de free fire. Ó, ó. Mais um, mais um, mais um. Capudo. Mandei. Capudo. Eita, deixou invisível. Ah, tá suave. Tá suave. Matamos. Já estamos quase desbloqueando o próximo poder. Salve aí, Fuji. Como você tá? Hum. Você quer mexer, Fica? É jogador free fire, rapaz. Toma. Pega. Ó, rapaziada. Desce aqui pro céu. Esse aqui até o Nobru vai gostar, ó. Aqui, calma. Ó, ó, ó. Capudo. Apenas. Apenas capa, família. Calma. Mano. Ai. Não pega, não. Pega, não. Pega, não. Não vai arrumar nada, Fiote. Não vai arrumar nada. Matamos esse pai. Matamos. Agora morre. Aí, beleza. Matamos, rapaziada. Salve mesmo. Toma. Hum. Tá suave, rapaz. Aí que a velocidade desse aqui ataca. Rapaziada, só tem que tomar cuidado com aquele gelinho que ele manda. Ah, só porque eu falei, hein. Cara, é porque faltou uma skill ainda. Calma aí. Errou. Ficar perto dele não... Nossa, rapaziada. Tá tranquilo, hein, mano. Cara, tá tranquilo matar. Só é um pouquinho... Né, mas a gente não tem a outra skill. Então, às vezes... Talvez é por causa disso. Ok, ok. Beleza, beleza, beleza. Socorre, socorre. Mandamos. Pegou. Vai morrer. Mano, que legal, cara. Gum é top. Gostei. Aí, ó. Fácil, fácil. Aí, rapaziada. O mingo nasceu. Na moral, se solar o mingo... Mano do céu. Aí eu vou falar que é boa. Ah, e pra quem não sabe onde pega o Acidon Rifle, que é esse que eu tô usando... É lá na Factory, rapaziada. A Factory é onde dá uma fruta quando você termina, sabe? Aí lá que você pega, cara. Preparando. Vamos correr. Ah lá, lá. Ficou, ficou. Eu só não posso deixar ele acertar isso. Beleza. Suave. Meu Deus. Meu Deus. Que dano. Beleza. Corre, corre, corre. Vamos usar isso aqui. Por isso, rapaziada. Tipo assim, mano. Tenta comprar. Se você for virar isso aqui, tenta... Ai. Tenta comprar uma fruta que dá stun. Tipo uma Ice. Uma... Vamos ver. Queima mais. Uma Ice. Mano, agora eu não lembro muito bem. Eu acho que é só Ice mesmo que dá stun. Mas compra algo que para o cara. Pra você dar tiro, sabe? Simplesmente para ele. Que beleza. Não, não, não. Morre, não. Morre, não. Morre, não. Calma, calma. Vai morrer. Não vamos se afobar. Não. Calma. Meu Deus. Nossa. Dropamos. Dropamos, rapaziada. Sun Klaus. Nossa, ao vivo, mano. Ah, não vai ter como eu usar mais caramba, mano. E matamos o Mingo ainda. Dropamos em vídeo, cara. Ah, que felicidade, mano. Sério, eu queria muito esse item. Faz tempo. Tá, pega. Que isso? Que isso? Que isso? Olha o que dropamos, rapaziada. Ah, molecote. Galera, eu acabei entrando no servidor público aqui pra vir matar o Ice Admiral ali. E acabei matando. Aí eu já peguei agora a última skill, mano. Então eu vou estar indo lá testar em algum boss e já volto pra gente testar ela aqui completinho. Aí, ó. Olha quem tá vivo aqui. Vamos testar nele. Vai lá. Nossa. Da hora, da hora. Vamos só ficar de longinho. Cara, a impressão minha. Ele tem mais vida do que o Almirante de Gelo. Aqui, vana aí, ó. Olha isso, rapaziada. Tira muito dano. Vapo. Vamos jogar pra lá. Então eu te jogo veneno. Então eu preciso aprender. Tchão. Capudo. Capa apenas. Aí, aí, aí. Foi, foi, foi. Morre aí. Matamos, rapaziada. Sei pisada. Aqui, galera. Vamos fazer o último teste antes de finalizar? Vamos estar juntando todos? Que agora meio que a gente tem como aqui dar dano em todo mundo junto. Vamos fazer aquele teste que a gente não fez. Vem cá. Aí. Pouco, Eric. Beleza, Eric. Tranquilo, mano. Tudo nosso. Calma aí, aí, ó. Calma. Salve pro Eric aí, ó. Salvado, Eric. Tudo nosso. Vamos ver. Eita, pega. Tá suave. Manda aquele lá. Eita, foi lá atrazão. Calma aí. Meu Deus, voltou. Mas calma, você não vai fugir, não. Morre pra Gento. Aqui. Toma, toma. Ó, Kombin. Kombin. Nossa, da hora, da hora. Deu dano, hein. E último testezinho. Só o Kombin agora, rapaziada. Tá piga. Tirou dano, hein. Ah, suave, mano. Rapaziada, essa é a comunidade de Blocks Fruit, mano. Eu ia finalizar o vídeo aqui agora, aqui no Serve Público. Alguém me ajuda. Minha família tem fome. Fome de quê? Pobre, pobre. Tá vendo aí, rapaziada? Essa é a comunidade do Blocks Fruit. Então, eu vou dar um resumão do que eu achei, pô. Sobre o Acidão Rifle e sobre Segum. Pô, mano. Recomendo. Da hora. Eu não passei fome pra nada. Matei todos os bosses, tranquilo. Ainda, tipo, depois que a gente desbloqueou o segundo poder, esse aqui, ó. Aí, meu amigo. Aí ficou muito suave. Não deu problema em matar nenhum boss, rapaziada. Então, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou mais ou menos aí. Mas, é mesmo assim. Foi de coração. Um salve aí pro Eric. E valeu, rapaziada. Tudo de bom pra nós, mano. E valeu, rapaziada. E valeu, rapaziada.